Ah, ah, ah Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje galera me colocaram numa fria Vou falar pra vocês, recebi aqui de um jogo aqui ó, vocês já devem estar vendo que é um joguinho meio tenebroso E vamos ver no que vai dar ó, aqui tá tudo apagado Deixa eu ver se vocês conseguem ver ó São duas horas da manhã, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, 1h59 E vocês vão ver então se a gente vai se assustar, vamos ver como é que vai ser Eu vou jogar o single player e já vou deixar aqui o desafio pro meu amigo Camargo Pra ele jogar o multiplayer comigo em dia desses Então galera, hashtag Camargo joga multiplayer com a Gabi hein Vamos lá, bora Vamos ver galera Duas horas da manhã, escuridão Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui hein Só sei que o negócio tá escuro Caraca cara Parece que a história desse jogo diz que essa casa era uma casa de uma funerária antigamente Alguma coisa do gênero Velho, o som tá muito alto, começou a arrepiar o braço aqui ó Vamos ver O que eu tenho que fazer Porta fechada requer uma chave Será que tá aqui fora? Vamos andar galera Vamos descobrir o que a gente tem que fazer por aqui Eu não abri o jogo ainda a primeira vez Que eu abro o jogo Olha aqui no chão Galera, eu dei um pause aqui pra poder botar a língua do jogo em espanhol Porque eu entendo melhor É o jeito que eu entendo melhor a língua A porta está bloqueada Requer a chave principal Era o que eu imaginava mesmo Então vamos procurar essa chave Caraca Cadê essa chave mano? Vou passar metade da gameplay aqui só procurando a chave É galera Galera, eu acho que não vai ter chave mesmo Eu acho que a chave vai estar lá dentro daquela casa Pra gente sair A gente vai ter que encontrar um buraco pra poder entrar nisso daqui Porque a gente não tem por onde ir Não tem como sair O meu coração tá começando a palpitar Porque né Vamos ver Galera, se vocês curtirem esse jogo Deixa o like aí Comenta pra mim saber Pra mim trazer mais episódios Deixa eu ver se essa porta Nope Ah, meu Deus Ah Entendi Cara Juro pra vocês Ah Tá Vamos Cara No mínimo Esse lugar Era aonde os caras Preparavam os corpos Porque isso aqui era uma funera Caraca Gente Nem começou Isso aqui é só uma casa O que que é isso? 15 de novembro Tentei salvar Mas fracassei Estou Me estou dando por vencido Prometo trazer de volta a Gretchen Mas temo que a Criança Se perdeu para sempre Caraca O que que eles tentaram Cara Tá Foco Mano Eu não sei pra onde eu vou Porque isso aqui tá tenebroso demais Isso é só um porão Né, galera Eu vou entrar Mano Tá E que isso? É uma boneca? Ai, mano Eu peguei a boneca Cara Que susto, velho Eu acho que eu não devia ter Pegado essa boneca Caraca Peguei a luz, mano Tá Tá, tá, tá Foca, foca Eu tinha que pegar essa boneca Ou eu não tinha que pegar essa boneca Eu peguei lenha agora Cara, eu não tô Tá Vai saber Pega É pra Se dá pra pegar A gente pega Aqui tem mais alguma coisa Não Aqui tem o que? Uma adega, velho Como assim uma adega Numa Uma adega Numa funerária, velho Tá Tô entendendo não Tá Trancada Eu tô vendo que eu vou Tá tão escuro Que eu vou passar dez vezes No mesmo lugar Mas vai Vai Tá Tá Olha Tipo Olha onde vinha Tem aqui Que que é esse Tic tac, velho Porta Trancada Nossa Olha aqui as mesas Galera Acho que eles deviam preparar Corpo Sei lá Caraca Isso não dá pra ler E vamos pra frente Cara Você tem que encontrar A chave aqui Meu Tô ferrada Porque eu não tô vendo Absolutamente nada Tá Lá pro fundão Onde a gente tinha vindo Tinha uma outra porta Vamos tentar encontrar De novo Aquela outra porta Era pra cá Não era Não Aqui foi por onde eu saí Aqui eu vim Aqui ó Mano Ainda tá chovendo E relâmpago Pra ajudar É show das passagens Aqui ó Que que é isso Aiê Vamos aqui pra trás Vamos ver se tá No Cara Tem É tudo É sério Que barulho é esse Velho Na moral Vocês tão ouvindo passos? Acho que é o meu né Eu tô com tanto medo Que eu tô ouvindo Dos meus próprios passos Cara Tá Aqui tem uma mesa Não tem nada Tá Por enquanto é uma casa escura Tem alguma coisa Pra pegar aqui? Não Chove Ah mano Para Chave 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 Eu acho que eu vou ter que subir Aquela escada Galera Vocês lembram Daquela escada Que a gente viu? Ó Não tem nada aqui Não Não Se eu passar desapercebida Por alguma coisa Vocês comentem Que no próximo episódio Se eu tiver coragem De trazer Mas eu Por vocês Eu vou trazer Vocês me falem Que eu volto Tá Mano Que isso Cara Tem uma criança Aí velho Ai Eu apaguei a luz Ai Ai Sai Sai Calma que eu tô tentando entender O que tá acontecendo Eu morri Caraca Vamos voltar Voltei galera Dessa vez eu vou tentar não deixar aquela coisa me pegar Mas Eu acho que eu vou ter que pegar a boneca Vou ter que tentar achar uma boneca Não, será que tem que dar a boneca Cara, eu tô com medo Será que ela me atacou porque eu tava com a boneca dela Galera Aqui ó Não posso começar a explicar facilmente o que aconteceu A morte Minha esposa Acabou com a minha esposa E a minha filha Adotiva A minha filha se possuiu por uma escuridão Que não se pode controlar Segue o perigo Só corre uma maneira de tê-la sempre Queimar as bonecas Ai Corre Mano, ela tá aí Sai Sai Mano, tá valendo o bagulho Quando eu virei pro lado Ela tava aí Meu Deus, cara Tá Tá Eu juro que eu não dou uma risada do imperador Imperador Se estiver assistindo aí Eu não rio mais de você não Cara, eu não tô com coragem mais de andar Vocês tão vendo que eu tô dando só aquele toquinho no W, né Ai, mano Eu não vou conseguir entrar nessa porta, cara Galera, pra quem não sabe Eu sou a pessoa mais Do mundo, tá Eu não vejo filme de terror De jeito nenhum Deixa eu olhar aqui Porque é um fantasma Ele pode estar atrás de mim O único filme de terror que eu vi na vida Foi a desgraça do imperador Que me fez ver O que que é isso? Nossa É tipo um pátio, um negócio Boneca Não, não é pra pegar essa boneca Eu entendi, então Que eu tenho que queimar as bonecas dela Mano Velho Tá parecendo a Anabelle Isso daqui, cara Inclusive Obrigado, imperador Foi o filme que você me fez ver Aquele dia E agora Tá me deixando mais apavorada ainda Porque, né Obrigado Tem um livro aqui Cara Eu não tô com coragem De parar pra ler o negócio Ahn Diferentes partes da casa Para entrar a pensar Uma maneira de salvar Tem um jogo de cinco chaves Cada chave Abre uma porta Da casa Um grande salão Com dormitórios Um sótão Portas principais Deixa a chave A casa só Tá Resumindo Eu tenho que achar as chaves Galera Eu vou pagar o maior mico do mundo Porque eu tô com medo mesmo Mas é pra rir É pra vocês rirem Porque eu tô Cara Tem muita porta Nessa casa Como é que eu vou saber Por onde eu já passei Ó Aqui eu não posso passar Tá Pra cá então Não E esse relógio ajuda Né Vamos pra cá Achei alguma coisa Ah O fósforo A gente tem que queimar as bonecas Né Uma chave galera Chave do salão Beleza Aqui eu já vi Mano Pra ajudar Olha barata Isso daqui Pra ajudar O bagulho Faz uns barulhos Velho Cadê a bicha Ela não tá aqui Mais fósforo Mais fósforo Eu já tenho Mano É muito lugar Ai Ai Pode desenvolver Contra um instante Assim que matou Minha esposa Galera E esse barulho Galera Galera Ai 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 Eu vi alguma coisa Eu vi alguma coisa Ai 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 Socorro Ai Ai Ela passou Ah Eu tinha uma boneca Na mão E ela não me matou Por causa disso Eu acho Porque a minha boneca Sumiu Mano Mano Galera Eu tô fazendo isso Duas da manhã A vizinha só vai me matar Ó Mais uma chave Galera Meu Deus Tô ouvindo passos Eu juro que eu tô ouvindo passos Ai meu Deus Ouve essa risada Cara Boneca 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 Peguei Aqui eu já passei E aqui acho que não Porta Abre Esse livro eu já li Não É aquele que eu li Aquela hora Meu Deus Ai Que susto Com esse negócio É uma frase da bíblia Pra ajudar Ainda Mano do céu Mais um livro Muitos Muitos Dos nossos Clientes Desejariam Ter uma oportunidade Ai mãe Nossa Eu até apertei O S Ela tá por aqui Eu tenho certeza Ela tá por aqui Caraca galera É a primeira vez Que eu jogo um jogo De terror Na vida Olha o que eu não faço Por vocês Viu Você é doido Ai Meu Deus Esse barulho Atrás daquela porta Eu não vou entrar lá Não Bom Galera É o seguinte 17 minutos De vídeo Eu vou parar por aqui E eu peço pra vocês Se vocês quiserem A continuação Deixa like Comenta Que vocês querem A continuação Que eu vou trazer A continuação No single Pra vocês E também Galerinha Lembra de falar De deixar Hashtag Camargo Joga Porque eu Tô desafiando Ele a jogar Comigo No multiplayer Então galera Até o próximo vídeo A gente se encontra Por aqui Pra ver o que mais Tem pra gente Explorar Valeu Tchau Tchau